Música E aí amigos, aqui quem fala o Gopinote trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estou trazendo aqui Balistic, recomendação do escrito E é isso galera, esse game aqui é muito bonito, ele me lembra Contract Wars Só que eu achei ele um pouco mais bonito, ele lembra um pouco Black Ops, Call of Duty Ele lembra galera, eu vou dar um play now aqui, ele é totalmente gratuito, vai estar o link na descrição Vocês vão jogar porque quando vocês verem esse vídeo, vocês vão falar Mano, esse jogo não é da internet, não é possível Gopinote, você está mentindo pra gente Mas não galera, esse jogo realmente é bonito a si mesmo e é da internet E olha que eu nem mexi nas configurações Do jeito que eu entrei aqui, joguei uma partida, falei Nossa, que recomendação é essa do meu escrito Galera aí está recomendando só os jogos bonitos na internet Então vamos lá galera Vamos inicializando e beleza Isso aqui, vou explicar o básico pra vocês Pra pular espaço WSD Básico de FPS O F da facada e o G lança granada Isso daqui, se você apertar e segurar Tá vendo que carregou uma barrinha ali Ele te regenera todo o seu sangue e te dá munições, como também a granada Aí a gente mata aí o filho do cabrunco E já é o nosso primeiro kill, só que deu o kill assistance Aí mata mais um aqui E vocês vão vendo aí que o Godenote já está um pouco pro Já está um pouco pro Um dos FPS Não é o primeiro FPS que eu jogo Eu estou jogando muito FPS Por isso que a minha habilidade aí está ficando bem angustada Apertando o botão direito Você faz aquela mira bem típico de FPS Aquela mira mais centralizada Pra você conseguir atirar melhor Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu não utilizo ela porque eu sempre esqueço Mas eu vou começar a usar aqui pra matar os caras Com mais Com mais foco, né Não sei como posso explicar Nossa, cara Como você me assusta assim, meu jovem Oh, 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 oh Não, não tem nada Vamos já ficar com a mira aqui Não precisa segurar o botão direito Clicou uma vez Já vai estar com a mira Sempre, né Aí Que ousado Você é um ousado, amigo Cadê? Ih, ele está quase morrendo Ah, mataram ele? Mas como assim eu não ganhei aqui o assist Assistência, né Ele se expo... Olha lá, olha lá Caraca Esses caras... Você sabe quando o cara é ruim? Quando ele começa a camperar Aí vem o outro pelas costas e te mata Nossa Esse daqui deve ser outra classe Você pode comprar outras classes Só que você precisa de dinheiro, né, galera Então Eu não tenho ainda Eu estou com a classe básica aqui Que é nos concedida Mas Eu não gosto de campers Eu dei o camper Pra mim, camper Olha lá Cadê? Então, toma, então Toma Só que você quer Brincar de faca Matei? Como assim eu não matei ainda? Ah, mas de double kill Isso que importa É... Eu não vou voltar pra me regenerar Porque... Sabe como é, né Aquela preguicinha E tal Nossa Tem que tomar cuidado com aquele grandão lá, hein, galera Aquele grandalhão lá Ele é meio perigoso Eu estava com pouco sangue Então já era provável morrer aqui Mas assim que a gente voltar A gente vai matar Todos eles Estou fazendo um frag tão bom Nossa 4.3 Pelo menos não está negativo, né Mas Já fiz Frags melhores É porque a galera aqui está muito escondida Da vez que eu joguei É a primeira vez A galera estava bem Bem... Eita Preula, velho O legal é que vai sair no dano Assim Isso que é da hora Vai... Vai sair no dano Do... Adversário Ah, cara Que habilidade Habilidade Olha o outro ali Ah, não É do meu time Oxi Eu achei que eu tinha visto Alguém do vermelho aqui Eu acho que eles vão vir por baixo Porque a galera está muito ali em cima Falei? Aí tem um goldenote aqui Para fazer a limpeza Aqui embaixo, né De falar, viu, galera Aqui é onde eles saem O respawn deles Tem uma barreira Que a bala Nossa bala não passa Eles bloqueiam Para ter respawn, né Senão Seria bem Injusto E eles estão saindo por baixo Aqui, ó Como eu sei disso Porque lá por cima A gente já Está dominando Olha lá Olha um lá Olha lá Dei um tiro nele Tenho que parar De ficar recarregando Toda hora Ó, vou pegar ele pelas costas Ali Mataram É Está muito tranquilo Acho que tem muito pouco O que está acontecendo? O que são esses? Peguei pelas costas Estou nem aí Ó Tem um cara ali Com uma metralhadora Que Está dando Trezentos tiros Por segundo Ah, está acabando O tempo da fase Está acabando O tempo já Ali, ali, ali Ó Uh, headshot Não Não Ah, matei ainda Nossa senhora, velho Big step Nossa Mano Mano Essa arma Essa pistola Dá muito dano Vocês viram como ele morreu? Tipo Puf Fui para o saco Vamos dar teitada de respawn aqui Antes que acabe Vamos lá Vamos lá Vamos time Uou Ah Nosso time ganhou Vamos ver aqui Trezentos e dois Nossa, fiquei terceiro ainda Credo, velho Não gosto de total Total morte Assim Vamos clicar para continuar Continuar E Como FPS Você Quando você ganha Você ganha XP E vai passando De patente Temos algumas skills aqui Que vai colaborar Com 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 as nossas Com as nossas partidas Então a gente vai escolhendo Ganhar mais Dano Parece que se a gente agachar A gente tem Ainda mais dano É isso? Ah, não sei Então Vamos ver as armas Eu quero ver Overview Oh Soldado do futuro Vai mexer com o garoto Vamos para mais uma partida Aqui Só para a gente degustar É porque eu gosto muito Desse jogo, cara Gosto muito desse jogo Uou O que está falando ali? Você pode ajustar o game Nas opções Se você achar que o jogo Está muito pesado Para você Vai nas opções E vê se lá Tem opções De diminuir As texturas Para você conseguir jogar Esse game Tá, galera? O loading aqui Está dando queda de FPS Porque está dando load Mas não sentir que esse jogo é pesado Vou nas opções Aqui Você pode escolher Médio Então Tem para Jogadores Com PC Um pouco mais Fraco Médio Ou No High Que é aqueles Jogadores que gostam De jogar no mais bonito Então eu vou jogar no mais bonito Aqui Porque Está rodando A mais de 150 FPS Ali, né? Então vamos lá Vou aproveitar aqui O máximo Eu sou de que time? Sou do vermelho Eu não conheço essa fase Então eu estou Meio perdido aqui Ah, a gente sai por aqui Só para Não, deixa eu ir por aqui Eu vi que Meu time morreu por ali Ó Eu não conheço essa fase É a primeira vez Que eu jogo nela Tem que tomar cuidado Ó, ele vai vir aqui Por Eita, preola Costinhas É aquele cara Que eu tinha visto Passando aqui Vocês viram? Esperto E o que eu percebi aqui Galera É que Eita, preola Vai morrer ainda Uh Morri, morri Mas ó Deixei ele com 24 de De life só, né? De sangue, né? Ele recebeu bastante Dano de mim E parece que as partidas São bem curtas, né? Tipo, 2 minutos de partida É, eu gostei muito Desse FPS Ou Eu entrei na sala Que a partida já estava rolando Faz tempo Dei dano nele, hein? Os tiros estão vindo daqui, ó Ó, tem um parceiro meu morto aqui Mataram É, e esse jogo também não tem um radar ali Pra mostrar, né? Onde O parceiro meu foi morto Eita, preola Matei Não, kill assistência Assistência no kill Vamos invadir essa área aqui deles Ah, eles saem dali, ó Ó, um já me viu Toma cuidado Eita, preola O cara tá aqui, velho Ai, vacilei Eu não consigo Vocês viram? Parece que ele tava camuflado Ali com a parede Muito estranho Jogadores camaleões, né? Quando você não conhece O ambiente que você está jogando Você fica meio Assim, né? Jogando Você não tá acostumado ainda Com aquele ambiente Você tá aprendendo ainda Tá analisando Só depois a gente consegue Jogar um pouco bem Ah, só porque eu explodi os caras Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do game O link vai estar na descrição Pra vocês estarem jogando Se você gostou E quiser deixar um like Isso ajuda bastante no canal Se você é novo E quiser se inscrever Seja muito bem-vindo Aqui ao canal do Good Day Note Beleza? Não esqueça de curtir a fanpage E seguir no Twitter Porque lá você fica sempre Atento às novidades Que acontecem no canal Muito obrigado Por você ter assistido Um abraço Vou ficar por aqui Até a próxima E falou E falou